Então é o seguinte, a gente consegue fazer sem retalho grande parte dos casos, e isso é uma grande vantagem da técnica, porque a gente é menos invasivo, a gente diminui o tempo cirúrgico, uma chance de pós-operatório melhor, como eu falei, diminui o tempo cirúrgico. Então, muitas das vezes, a gente pode até levar o mesmo tempo que a gente faria protocolo, né, vamos supor que você leve, não sei quanto tempo, é tão difícil calcular isso, porque a gente hoje já faz um pouco mais rápido, mas, por exemplo, uma cirurgia dessa aí, que já foi feita, ela levou 40 minutos, tá? Sim, mas só pra colocar os implantes, tá bom? Então, assim, vamos supor que você leve um tempo X pra fazer protocolo, né, somente a parte cirúrgica, muitas vezes você vai levar o tempo que você levava pra fazer somente a parte cirúrgica, pra fazer a parte cirúrgica e a captura. É vantagem? Vamos supor que você leve duas horas pra fazer uma parte cirúrgica dessa, tá? Não sei, tá, gente? Bem sincero, cada um no seu tempo, e aqui também não é se vira nos 30, não. Então, duas horas é extremamente aceitável, uma hora, três horas, o importante é fazer bem feito, tá? Tanto faz. Bom, isso não é relevante, tá? Mas vamos supor que você leve duas horas pra fazer somente a parte cirúrgica. Você tem uma grande chance de, em duas horas, já ter feito a parte cirúrgica e já ter feito a captura da prótese. Entendeu? Então, isso é uma mega vantagem pra gente que faz implanta odontia guiada. Deixar claro, a gente não faz cirurgia guiada, a gente faz implanta odontia guiada. Cirurgia guiada é só colocar o implante na posição. Implanta odontia guiada é desde o planejamento, cirurgia, escolha dos componentes, captura e finalização protética. Tudo digitalmente, tá? Tudo seguindo um fluxo digital, tudo seguindo um planejamento totalmente digital, tá?